Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana da Silva, eu tenho um instablog chamado Juliana da Silva Underline Unhas Lá eu falo sobre unhas, esmaltes e muito mais. No vídeo de hoje, dando continuidade ao pedido da Hannah Ela pediu que eu falasse sobre esmaltes azuis, então eu trago o vídeo de esmaltes azuis pra vocês Mas antes, só pra lembrar, eu posto os vídeos de terças e quintas, vídeo longo e segunda, quartas e sextas Eu sempre tento postar vídeo curto, diquinha de um minuto ou esmalte da semana, sempre a partir das 18 horas Desde já eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que também gostam de esmalte Bem, o primeiro, pra começar, eu trago esse curtir da Novo Toque, né, pra quem gosta aí dos esmaltes da Novo Toque É um esmalte azul bem bonitinho, bem cor de canetinha, acho uma graça Ele não chega a ser neon nem nada do tipo, mas é um esmalte bem bonito também Esmalte Novo Toque, né, eu já falei pra vocês, pra mim são esmaltes bons, de qualidade Não são maravilhosos, assim, perfeitos, porque não são hipoalergênico, mas sim São esmaltes bons, tem qualidade, tem pigmentação, tem brilho, enfim, é mais acessível, né Eu gosto demais desses esmaltes, não tenho o que reclamar ou questionar quanto a ele E esse azul, eu não sei se é exatamente um azul petróleo, mas ele é bem bonito também, eu gosto desse tom O próximo, pra mim, ele é azul, mas o nome dele é verde chique, da Defusion, né, já falei pra vocês dessa marca É uma marca bem baratinha também, tem sim uns esmaltes ruinzinhos deles, mas um ou outro é bonzinho, então eu gosto Não tenho o que reclamar, não São esmaltes bem pigmentados também, por eles virem pouquinho ML, eles são mais baratinhos, né Então eu gosto demais também desse tom, eu acho um tom bem aceso, bem chamativo, principalmente pra usar no verão Eu acho super legal. O próximo que eu trago aqui pra vocês é o Why Not, da Sinful Colors Já falei pra vocês dessa marca, né, Sinful Colors, seria uma segunda linha da Revlon Mas são esmaltes bons, de qualidade, eu gosto também, esse esmalte azul é lindo demais A Vult tinha um esmalte chamado Antenada, que era um azul nesse mesmo tom Gente, é igualzinho, sem tirar nem pôr, então amo demais também É um tom de esmalte que eu acho bem atemporal, né, de uma certa forma E Sinful Colors é qualidade, né, questão de pigmentação, durabilidade, brilho A única coisa ruim deles é igual o da Revlon, que é o pincel, né, o pincel deles é uma porcaria Mas no mais, é isso, gosto demais também, tanto da marca quanto dessa cor O próximo que eu trago aqui pra vocês é o Troca o Disco, da Impala Retro Vocês lembram quando a Impala fez essa coleção, Impala Retro? Eu não lembro exatamente quando que foi, né, mas enfim, só não foi tão velho, é isso que eu quero dizer Eles trouxeram pra relembrar, né, os primeiros vidrinhos deles de esmalte que eram assim É um esmalte bem bonito também, é um azul claro, bem bonitinho também Fica super delicado nas unhas, amei demais também essa O próximo que eu trago aqui pra vocês é o Lenço Estampado, da coleção Impala Paraíso Exótico Eu não comprei muitas cores, eu acho que dessa coleção eu comprei duas cores só Acho que essa coleção era de 2017, 2018, sei lá, por aí Foi uma coleção bem bonitinha, mas eu não me agradei de todas as cores, não Mas esse azul barra verde, verde barra azul, sei lá Eu achei muita cara do verão e se eu não me engano foi por isso que eu comprei, assim Eu lembro que quando lançaram a coleção, eu lembro que eu queria como se fosse um substituto pra esse daqui Da Colorama, que era o Max Colar, porque você não acha mais o Max Colar pra comprar Mas enfim, aí eu lembro que eu queria um substituto pra ele E realmente é um tomzinho bem parecido, né Enfim, é isso, é um esmalte que tem uma cor linda que eu amo usar no verão O próximo é um clássico, né, é o Marina Eu usei tem pouco tempo, esse esmalte tá aí em fotos na comunidade, tá aí em shorts Podem tá olhando É um azul também pastel, né, um azul clarinho, um azul bebê Muito gracioso, assim, super delicado É bem cor de princesinha mesmo Amo demais também Esse daqui é o merengue suíço Eu não sei exatamente o quanto ele é verde e o quanto ele é azul Mas eu acabei botando aqui nessa parte de azul E aí fica a critério de vocês decidirem se é verde ou se é azul Mas é bem bonito também, é um tom pastel Um tom, assim, que fica bem legal nas unhas Fica uma coisa bem diferentona Só que ele é pigmentado Ele fecha com duas camadas Ele não é uma coisa rala, sabe? Esmalte sem pigmentação O meu já tá na metadinha já Mas eu amo demais também Essa cor pra usar no verão O Royal, né, que é esse azulão aqui Esse azul bique aí Já tem diversos vídeos com ele aqui no canal Já tem diversas fotos Esmaltando com ele Retirando o esmalte com ele Tudo que vocês pediram pra fazer com ele Eu fiz e gravei aí pra vocês Então, só procurar aí Nos vídeos aí Nas playlists Que vocês vão achar Esse daqui é o Aventura na Selva É um azul bem bonitinho também Não chega a ser igual o Royal, né É um tom bem mais clarinho Mas é bem bonito também Eu gosto É da coleção Encanto Natural Não sei se vocês lembram dessa coleção Foi uma coleção bem bacaninha também Eu acho que de 2017 Da Impala Gosto muito também desse tom É um esmalte muito bom Tem uma cobertura muito boa, né Uma pigmentação muito boa Então, em relação a isso Eu não tenho do que reclamar da Impala Com dois, três dias O próprio brilho do esmalte Sai muito rápido, né Principalmente se você Usa muito produto de limpeza Mas, enfim Eu gosto muito dos esmaltes da Impala também Agora, indo aqui pra Colorama Eu tenho o Quadrado Azul Que é um clássico, né Quadrado Azul é regular da marca Você encontra ainda esse esmalte Muito bonito também É um esmalte azul, azul Ele não tem nada demais Assim, você quer um esmalte azul Então usa o Quadrado Azul Se eu não me engano Ele era da coleção Formas e Cores Se eu não me engano Que tinha o Cone lá Mas, enfim Eu amava também Tanto essa coleção E eu amo também Esse esmalte Essa cor Mas ele é regular da marca Então você encontra, assim Pra comprar Esse daqui é o Postando Da Colorama Mas da coleção Da Giovanna Antonelli Não sei se vocês se lembram, né Então ele veio, assim Por free Veio bem legal, assim Essa coleção Só que eu lembro que Na época Foi uma coleção bem cara Os esmaltes estavam bem caros Assim, pra época Colorama Você dava, sei lá Três reais Naquela época Esse esmalte Veio a seis e cinquenta Eu lembro que na época Foi chocante, assim Foi um esmalte bem caro Uma coleção bem cara, né Mas enfim Esse Postando É lindo demais É um azul bem bonito Eu acho bem a cara do verão Esses tons Eu não sei explicar Eu já falei pra vocês, né Que eu tenho disso De esmaltes muito abertos Muito chamativos Eu gosto de usar Em dias quentes Dias de calor Esmalte mais escuro Mais fechado Eu gosto de usar Mais em tons Mais em dias, né De frio Dias de chuva Eu tenho isso Eu não tô dizendo Que é certo Ou que é errado Eu só tô falando Que eu sou assim Que eu gosto de ser assim Tudo na internet Tem que explicar, né Senão as pessoas Levam tudo pro lado pessoal Enfim Esse é o Max Colar O Max Colar Foi de uma coleção também Se eu não me engano De acessórios Eu acho que era o nome Da coleção Ele não é regular da marca Você não encontra ele Mas pra comprar Eu acho Ele ficou um tempo Como regular da marca E depois tiraram de linha Se eu não me engano Foi isso que aconteceu Provavelmente pra poder Reaproveitar essa cor Em outra coleção, né Porque é assim que eles fazem Eles botam a coleção No esquecimento E depois eles trazem De volta com outro nome Isso é bem comum Bem normal de acontecer Mas enfim É uma cor que eu gosto muito Eu tenho um super carinho Por essa cor E eu uso bastante No verão O mais atual Que é o meu avatar Minhas regras Da coleção Nosso metaverso Da Risqué Tem shorts com ele aí também Tem foto Tem tudo aí Só vocês estarem dando uma olhadinha Ele é bem bonitinho Eu gosto demais Também O próximo que eu trago aqui pra vocês É o How You Doing Da Risqué, né Da coleção Friend Foi uma coleção bem legal também Eu gostei bastante Que eles fizeram uma homenagem A série, né Pra quem viu a série aí Gosta bastante também Que as cores ficaram bem As cores da série Assim Que são usadas na série Então esse daqui É maravilhoso Um azulzinho Clarinho Bem legal Gosto muito dessa O próximo é um clássico também Pelo menos pra mim É um clássico É o Husky Da Risqué Se eu não me engano Hoje ele é regulado a marca Mas ele veio daquela coleção A Love Dogs, né Esse daqui é Husky De Husky Siberiano, né O cachorro Então Veio o Poodle Veio o Chouchou Eu acho que o Chouchou era verde, né Não lembro exatamente Mas enfim Veio o Poodle, né Que é aquele lavandinha Com brilhinho Mas é um clássico É um azul É mais fechado Mais sóbrio Mas que fica muito bonito Nas unhas Principalmente se as unhas Estiverem compridas Assim Fica bem legal É uma cor bem bonita mesmo Próximo Por último, né Não menos importante É o azul livremente Que foi daquela coleção De coloridos Que a Risqué trouxe Então tinha O amarelo lindo O sol Sol laranja lima Aquele lavanda alma Também Eu lembro que eu comprei Todas as cores Mas então é isso, gente Me digam aí abaixo Se vocês gostam, né Desses tons de azul Se vocês usam esmalte azul Mas então é isso Muito obrigada Pelo carinho de vocês Qualquer dúvida Deixe aqui abaixo E até o próximo vídeo Tchau Tchau